fala galera fala pessoal ricardo souza bem vindo ao meu canal quem estiver chegando agora pessoal é um abraço para todo mundo tá fiquei uns dias aí ausente sem postar nada tô aqui no sítio como prometido vou fazer uma filmagem não 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 tinha vindo antes como eu falei devido à chuva mas essa semana por incrível que pareça estava um solzinho e a gente tem pra cá tem que fazer uma limpeza aqui vem dar uma olhada mas já está chovendo novamente aqui é que nós temos aqui é uma cobertura aqui tá sim parando da chuva tem que tirar um maracujá tá daí dá uma limpada botar um adubo aí nas coisas mas tivemos que parar devido à chuva eu vou esperar a chuva passar aí se eu consigo fazer uma filmagem para mostrar a vocês como é que estão o andamento das frutíferas que eu plantei desde o início do canal aí já tem uns que já estão frutificando tá vou mostrar o assento ali mas deixa dar uma parada na chuva certo pessoal e tá tá tudo fechado o tempo e só os grilos cantando e os sapos e a gente aqui aguardando tá forte abraço a todos deixa o seu like aí se gostou vem muita novidade pelo canal e até o próximo vídeo pessoal